O meu jeitinho de bandidinho que conquistou essa novinha Aquele baseado na orelha, aquele bigodinho de guia Do jeito que tu gosta, né mulher? Se ela falar que tá na casa das amigas é mentira Tá certa a dor na pica então Certa vai na pica, vai na pica, vai na pica novinha Certa vai na pica, vai na pica, vai na pica novinha Tu gosta, né mulher? Foi o meu jeitinho de bandidinho que conquistou essa novinha Aquele baseado na orelha, aquele bigodinho de guia Tu gosta, né mulher? Sabe que eu não presto pra ser um cara de família Eu só tô querendo tacar o pau na tua filha E se ela falar que tá na casa das amigas é mentira Tá sentando na pica então Certa vai na pica, vai na pica, vai na pica novinha Que eu sei que tu é bandida Foi o meu jeitinho de bandidinho que conquistou essa novinha Tá ligado, né menor? Aquele baseado na orelha, aquele bigodinho de guia Do jeito que tu gosta, né mulher? Se ela falar que tá na casa das amigas é mentira Tá sentando na pica então Certa vai na pica, vai na pica, vai na pica novinha Que eu sei que tu é bandida Certa vai na pica, vai na pica, vai na pica novinha Tu gosta, né mulher? Foi o meu jeitinho de bandidinho que conquistou essa novinha Tá ligado, né menor? Aquele baseado na orelha, aquele bigodinho de guia Tu gosta, né mulher? Sabe que eu não presto pra ser um cara de família Eu só tô querendo tacar o pau na tua filha E se ela falar que tá na casa das amigas é mentira Tá sentando na pica então Certa vai na pica, vai na pica, vai na pica novinha Que eu sei que tu é bandida Certa vai na pica, vai na pica, vai na pica